O assassinato foi nesta residência na rua Adamastor Leocádio, no bairro Carajás, setor sul de Uberlândia. A vítima era recém-chegada na vizinhança, morava na casa há 15 dias. A vítima, identificada como Cláudio Aparecido de Resende, de 42 anos, foi encontrada caída no banheiro. Cláudio tinha vários sinais de tiros, principalmente na região da cabeça, três deles a queima-roupa. Vizinhos encontraram Cláudio. Quando eles chegaram, não tinha mais o que fazer. O suspeito é um dos vizinhos da vítima e o motivo do crime estaria relacionado a uma garota de 18 anos, filha do atirador. Houve uma discussão entre o autor e vítima. Possivelmente o autor seria um cigano, que morava nas barracas ali próximo do Parque Camaro. E nessa discussão teria sido por envolvimento, por ter mexido com questões familiares. A filha desse cigano. Onde a vítima teria tentado envolvimento com ela. E sem sucesso, houve essa discussão, houve essa briga. A vítima foi para a residência dela. E possivelmente esse cigano teria deslocado para a residência da vítima, teria entrado lá dentro e efetuado os disparos. Hoje, no fim da manhã, o portão social da casa estava aberto e não tinha ninguém. Vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas disseram que a vítima morava sozinha e os familiares foram avisados do homicídio. Eles são do estado de São Paulo. O suspeito está foragido. Ele foi identificado. Tem 40 anos e, de acordo com as informações dos vizinhos, é cunhado do proprietário do imóvel, onde tudo aconteceu. O atirador, segundo os vizinhos, fugiu com a família num Corsa Sedan preto. O endereço de autor e vítima é muito próximo, então as informações batem. Nós estamos fazendo essa apuração. Esse trabalho é um trabalho minucioso, é um trabalho complexo, é um trabalho delicado. Mas a Polícia Militar tem todos os meios para poder chegar nessas informações mais importantes e mais concretas. Mas, de início, posso te adiantar que a linha de trabalho é essa. Nós já temos a autoria identificada, possivelmente para onde ele teria fugido, com a família, inclusive com endereços. Então, isso tudo vai ser desvendado e, no decorrer dos próximos dias, encaminhado, inclusive, à Polícia Civil, para que ela faça o trabalho de Polícia Judiciária.